E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Nard Attack, também conhecido como C-Hara Dando continuidade àqueles vídeos esporádicos que eu vou colocar antes do F-15 chegar Eu estou refazendo alguns vídeos aqui do C-Hara Na verdade, isso aqui não é um tutorial não, pessoal Só para mostrar uma coisinha que eu estava anotando aqui na parte de Case 1 Quando você faz Case 1 com o C-Hara, está tendo uma discrepância aqui Deixa eu ver aqui, o meu layout aqui está dando 21 mil libras de peso total O C-Hara, para pousar no Tarawa Tarawa? Eu acho que o nome é esse Na embarcação dele, que seria o porta-aviões dele Você pode pousar, o peso permitido é de 20 mil e 500 Eu estou aqui com 21 mil libras Mais, mais 500 libras de água Eu estava olhando lá no fórum, o pessoal estava questionando Que quando a água está habilitada E você está com algum tipo de armamento, algum sensor Está tendo discrepância de peso Então, quando a água está ligada E quando você está com algum armamento O peso não está batendo na configuração interna da aeronave Então, eu vou voar com esse layout aqui Vou voar sem armamento E dois tanques de combustíveis vazios Tanto é que eu estou com 21 mil libras Quando for pousar, vai chegar entre 20 e 500 Mas, a água vai estar aqui, para refrigerar o motor Por isso eu vou fazer esse vídeo aqui Só para ver como é que ele se comporta Como isso aqui não é um tutorial, pessoal Desconsidera algumas coisinhas que eu possa estar fazendo A ideia é ver se ele vai pousar de boa aqui Bora lá, let's fly, vamos voar! Beleza, só configurar umas coisinhas rapidinho aqui Porque a embarcação está logo ali Vamos colocar a altitude Para não ficar berrando no meu ouvido E o tacã No meu caso aqui é 33 Cadê? 33 da enter Beleza, ele está logo ali Já vou desligar esse aqui Vai, desliga Para não me preocupar Então, beleza, beleza, beleza Deixa eu só me direcionar para ele lá Não, não, deixa eu colocar o rumo da embarcação Se não me engano é... 110, bora lá Ele está logo aqui à direita Logo ali, 12 milhas Ixi, está logo ali mesmo Deixa eu descer ali, pessoal Bora lá, vamos tentar fazer um... Ops Um case one aqui Vamos habilitar a ague Vamos ver o que vai dar Vou só descer aqui Ah, é, deixa eu mostrar para vocês Aqui, ó Estava com 21, já estou com 28 centos Vamos descer, vamos descer Embarcação Está logo ali A ele ali, ó Ah, eu estava anotando com a NVIDIA Agora o mouse aqui Dentro da aeronave Está ficando preto Não sei por que Beleza, ele ali Não vou usar o rádio, pessoal Que vocês sabem como é que está Esse rádio aqui, né Esse rádio está bugado Quando você entra em contato com o tarau ali A coisa fica feia 28 centos Deixa eu queimar um pouco de combustível aqui, pessoal Olha lá Aqui está certinho 28 centos Tem de pausar com 20 e 500 Deixa eu queimar o dinheiro do contribuinte aqui Imagina se eles soubessam Ah, toda vez que esse avião der Posa Tem de estar com tal peso Aí o que acontece O assíntico Queima combustível Nossa senhora, amigo Ô, máquina de guerra cara, amigo Pois, credo Bora lá Vamos queimar um combustível aqui Vamos queimar dinheiro do contribuinte, né 27 centos Espera, deixa eu acelerar aqui Vai ver se ele queima mais rápido Beleza Aí, ó Bec limpo 26 centos É, na próxima passada já dá Aí, olha aí Já, já eu cheguei, amigão 26 centos Vamos fazer uma curva aqui De 3G Deixa eu praticar o G aqui O macete é você Puxar e ficar segurando na posição Olha lá, ó 3G Deu pra pegar aí? 3 e 1 Tem problema não? 3 e 1 3 e 2 Afocha um pouquinho Olha lá 3 e 1 3 e 2 3 e 1 3 e 2 3 e 1 3 e 2 3 e 1 3 e 2 Vamos ver se a gente consegue manter o hit Excesso hoje Excesso hoje A V8B na área de ataque Fazendo o case 1 aqui Pra resolver a questão da discrepância de combustível Então, se você tiver lá no editor de missão Com a água habilitada E tiver com armamento Essa informação aqui não bate Aí você fica naquela questão Pera aí Eu respeito qual? A do editor Ou a que tá aqui dentro da aeronave? É complicado, né pessoal? Eu tava olhando lá no fórum O pessoal disse que é bug Como sempre, né? Quando não é bug É algum defeito E os caras dizem que essa aeronave tá pronta Esse pessoal da raiz de banho é foda Imagina a hora que o F15 chegar É foda Olha ele lá 90 graus Agora sim Agora já vamos pro pouso Case 1 Sem rádio, pessoal Todo mundo sabe que esse rádio aqui é bugado Tem até um vídeo antigo meu Que eu até não sei por que o rádio funcionou Acho que naquela época o rádio ainda funcionava 2300, beleza Só alinhar esse aqui Passar pra 800 Dá uma aceleradinha aqui 800 Beleza Vamos tentar pausar agora Alinha Alinha Beleza 870 Como eu falei Desconsidera algumas coisas que vocês virem aí Você viu Alinha aqui Pra quando a gente fizer a curva lá Ficar mais ou menos na posição que eu preciso Vou reduzir esse aqui 890 Tá desalinhado que é foda Aí, Goiás 870 Beleza O peso não precisa preocupar mais não Já tô dentro do limite Dá uma aceleradinha ali Vou ter que fazer uma curva Depois que passar o DMS Aguarda mais uns 10 O macete e a curva de 3G Você fica na posição exatinha Olha lá Já foi pra 2 Já foi pra 3 Já foi pra 4 5 Eu vou colocar mais 10 Porque como eu falei Pessoal Desconsidera algumas coisas que eu tô fazendo aqui 5 6 7 8 9 Beleza 3G 3.1 3.2 3.2 3.3 2 Tira a potência Baixa o trem de pouso Dá uma potência de novo Beleza Vamos baixar Sistema Água E Flip Vamos alinhar esse aqui Bocal em 60 Beleza Pode descer Que você tá alto O ângulo é de mais ou menos 12 11, 10, 12 Tô com 8 E a altura tá lá na estratosfera Né Eu falei pra vocês desconsiderar algumas coisas Pessoal A coisa aqui tá feia Olha lá Passei Beleza Vamos baixar aqui Vamos fazer um ângulo de 90 É Isso vai ser apertado Já vou descendo Que eu não sou bom 400 300 280 Altímetro 300 Vou jogar pra 70 Já vou jogar pra 80 Vamos fazer uma corinha bonita aqui É agora que as crianças viram homem Porque ou você vira homem Então você vai nadar Ou você vira homem Ou você vai nadar Essa água aqui deve estar gelada Eu não tô afim de nadar hoje O poço pode ficar bonito Mas eu tenho que pausar lá no porta-aviões Beleza 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 Mantenho Eu tô 220 Vamos descer Eu vou colocar 82 Quando tiver lá mais perto Já tô com 81 É que negócio Eu não tô afim de ficar dentro dessa água gelada Não Eu acho que eu até coloquei uns vídeos anteriores Eu tava fazendo o teste do combustível Teve pane seca na hora que eu tava do lado da aeronave Falei Nossa senhora Aí que tá Eu não sei quando eu vou colocar o vídeo Dá uma olhada no canal aí pessoal Vocês vão ver se é pane seca Eu acho que eu vou colocar o vídeo aí Isso aqui Pane seca Na hora que eu tava do lado da aeronave O combustível acabou O bichinho afundou que nem uma pedra Falei Jesus do céu Deixa ele ir pra frente Eleva só Senão o combustível acaba Eu tô aqui conversando fiado 170 Abaixa o nariz que ele vai pra frente Você ia ter dó de potência aqui na hora dessa não Viu Num piscar de olho aqui ele desce pra água Eu fico imaginando os caras fazendo simulação Deve fazer muita simulação pra chegar nesse estágio aqui Viu Deve fazer simulação Tem sim Tem uma simulação que eles fazem no deserto Caboquinho dá uma voltinha E pause como se estivesse pousando nessa situação aqui Mas quando você vê esse monte de água aqui A coisa é diferente Deixa eu colocar o balcão no 082 Quando você fica aqui do lado da embarcação Nesse monte de água aqui A coisa fica diferente Olha lá Já tá com 3 Aqui é o seguinte É mão pra direita e pé do lado pra esquerda Quando a gente vê do lado ali Vou consertando aqui devagarzinho Agora eu vou Vou subir no nariz Olha lá 46 45 44 E vai reduzindo 42 41 Deixa ele um pouquinho pra frente Mais pra frente Senão eu vou pausar lá na cauda da embarcação Mais um pouquinho pra frente 37 Tá no meu limite Beleza Eu gosto de pausar aqui Porque a coisa aqui tá feia Então mão pra direita e pé pra esquerda Devagarzinho 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 O que é que eu falei? Que ele ia gritar Devagarzinho Você não tem pressa não, véi Você já chegou aqui Não tenha pressa Não tenha pressa, véi Já cheguei aqui Opa Ops 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 É parceiro A vida não é fácil Caution É só travar isso aqui E diminuir a potência Caution Caution É cheio de botão Cheio de lavante Ainda tem um cara que te gritando no oveto Cala a boca, mulher É Desliga isso aqui Sobe aqui Opa Até quem deu uma travada aqui Ainda sobrou Estou com 1800 libras Ainda sobrou 2500 Ah, se eu não me engano Abaixo de 2500 Ele começa a gritar mesmo Ah, o que mais? É Tem de Fazer o que, né? Deu pra pegar aí, pessoal? Isso aqui não é tutorial não É só Aquilo famoso Treina, treina, treina E olha que eu tenho pouco Pousos no Tarawa, véi Eu não tenho tempo aí de praticar, véi Eu tava praticando mais o Revo E esqueci disso aqui Aí resolvi postar esse vídeo Como eu falei Dá uma olhada no canal aí Eu coloquei um vídeo Eu não sei se vai ser depois desse Ou antes desse Mas se você for lá no meu canal Lá, você vai ver Tem um teste que eu tava fazendo Em relação a combustível Deixa eu mostrar lá de novo Pera aí Deixa eu salvar isso aqui Porque sabe como é que é, né, pessoal? Sempre é bom pegar algum pedacinho Pra gente editar Deixa só ele salvar aqui Beleza Aqui, ó Como eu tava comentando Você pode habilitar a água Pro motor agora Mas quando ela tá habilitada E você coloca armamento A informação que fica lá dentro da aeronave Tem uma discrepância muito grande Disseram que é um bug E como todo bug aqui no DCS Quando der tempo Eles vão consertar Disseram que o problema da É o pessoal aqui da Dynamic E não do Da Razibar Não me interessa qual o problema Eu comprei, paguei Resolve o problema Isso não é complicado Até o final desse ano Eu vou colocar uns vídeos De tutorial Sobre Case 1 O problema é que Ele não termina a aeronave Toda vez que você pega A aeronave E atualiza alguma coisa Tem shade bug Aí é complicado, filho Toda vez que você pega Esse aeronave Tem um bug Eu fui fazer uns vídeos De navegação Que é os vídeos Anterior a esse aqui Rapaz, eu fiquei alguns dias Tentando descobrir Qual era o problema Quando eu fui conferir Nas atualizações Eles fizeram Uma mudança Além das mudanças O trem está meio bugado Então aquela Aquele Peraí, você quer ver? Eu já tinha até mostrado Aquele Tagete Tagete Do Waypoint Automático Que não está funcionando mais É A coisa aqui está feia Isso aqui é só um vídeo Para mostrar essa parte Aqui, pessoal Então Quando a água Estiver ligada E você tiver carregado De armamento A informação De peso total De libras Não está batendo Copiou? É só tirar Todo o armamento E colocar Tanque de combustível Vazio Para você fazer Essa Conferência De layout Valeu? Naquela escama, pessoal Gostou do vídeo? Dá um joinha Não gostou Dá o dislike Se possível Assina o canal aí Não tem problema não Só assina o canal Que o YouTube Quando ele quiser Ele vai mandar Notificação Para vocês Não adianta a gente pedir Porque o YouTube Não manda notificação Para ninguém É como eu já comentei Eu sou assinante De algumas centenas De canal Nenhum deles Eu recebo notificação O YouTube é foda Se não der dinheiro Para ele Está nem aí Para nós Ainda bem Quem não ganha dinheiro Por isso aqui Naquele esquema Pessoal Compartilha o vídeo Valeu Fui Fui